Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Você não sabe nada, cara! É Chaos, o Deus da Destrução! O que? Tails? Cuidado, você vai cair! Tails! Ah, o que vou fazer com você? 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 Há um sistema! Ei, eu vou jogar com você outra vez! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.